E aí galera, beleza? Então pessoal, nesse vídeo aqui vou estar ensinando pra vocês mais um tutorial de como converter vídeos pra MNG, certo? Esse é um tutorial atualizado, tá? Então, e com ele é possível você melhorar a sua produtividade no MNG, certo? O MNG são vídeos pro adv menu, certo? Pro adv menu normal ou adv menu plus, certo? Ambos são os mesmos, né? Um foi uma atualização do outro por terceiros, né? Então, assim, esse programa ele vai automatizar e possivelmente dá pra reduzir um pouco também, tá? Então tem outras ferramentas também, mas nesse caso aqui não vou explicar as outras ferramentas. Vamos focar nessa ferramenta aqui, no Advanced Comp, então é o seguinte, a versão do Advanced Comp, eu tô disponibilizando aqui no site pra vocês galera, pra download, então tá tudo aqui no blog já, então já deixei aqui, então tá tudo aqui galera, você vai vir aqui e vai baixar o Advanced Comp, clico aqui, primeiro lugar você baixou o Advanced Comp, depois você vai baixar o editor, né? Então, eu já deixei o código aqui no blog galera, porque é um código muito grande, se eu fosse digitar isso aqui, ia levar muito tempo online isso aqui, então eu deixei lá, o código tá lá, só pegar e copiar, então você vai fechar aqui, vou mostrar aqui o download, como é que funciona, você vai vir aqui, vai clicar e vai fechar a propaganda, tá? Então ele vai fechou, se ele vir pra cá, você copia e abre em outra pasta, sei lá, abre de novo lá, tá beleza, então você vai chegar aqui e vai baixar o arquivo lá, pode ver que não tem vírus, tá vendo? Tá, então esse aqui não tem vírus, então a partir do momento que você executa o programa uma vez, geralmente ele acusa algum vírus, então esse aqui eu não executei, não executei nenhuma vez, então, agora, agora é o seguinte, no vídeo pede editor, então você vai vir aqui e vai baixar ele também, igualmente, tá? Aqui no baixo aqui tem o, tem o, tem o programa, certo? Então, ele tem lá, se você não quiser baixar por aqui, você baixa em outro lugar, tá? Então, recomendo o site aí. E aqui é o seguinte, que que você vai fazer mano? Eu deixei um pequeno tutorial aqui galera, explicando como funciona o código, né? Então, primeiro você vai copiar o código para o seu bloco de notas, tá? E vai salvar ele como start mng, start mng.bat, então você vai vir aqui, vai copiar esse código aqui ó, seleciona, né? E lá embaixo, segurando o shift, dá um clique embaixo, né? Então, agora você vai dar um ctrl c, ctrl c, eu clique direito, né? Vai clicar aqui no seu bloco de nota, digita aí bloco, e vai dar um ctrl v aqui, beleza? Então, o código tá salvo aqui no bloco de nota. O que que você vai fazer? Você vai salvar, salvar como? Salva na sua área de trabalho por enquanto. Se você precisar, você muda o código aqui ó, Unicode, geralmente ele, a codificação pode estar diferente, com algum carácter diferente. Então, você muda lá já. Então, vai escrever aqui start mng e vai mudar aqui ó, para .bat, tá? Então, já muda a extensão do arquivo. Se você não tiver habilitado para mudar a extensão, você digitar lá o nome da pasta, tá lá, né? Se eu vim aqui ó, digitar, se você tiver no Windows 7, né? Você vem aqui em pasta, né? Eu digitei pasta, mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas. Nesse caso aqui, ocultar extensões, ele vai estar marcada essa opção aqui, ocultar as extensões e os tipos de arquivos conhecidos. É só você desmarcar essa caixinha lá e dar um ok lá. Tá beleza? Então, ele tá salvo aqui. O que que eu disse? O que que tem mais que eu disse aqui? Então, você já fez a cópia, agora basta ter as suas mng, né? Os vídeos, no caso, tem que ter o vídeo, o vídeo convertido em PNG. Então, você tem que ter um vídeo pré-editado, né? Para PNG. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através do, é, do programa aqui, do VideoPad Editor. Então, você vai abrir ele, galera. Então, eu não vou ensinar, é, é, o avançado, né? Porque também tem muitas configurações aqui que eu também não lembro mais. Então, vou ensinar o básico aqui do, do programa. Para você fazer uma edição prévia, né? Rápida. Então, aqui são vídeos já, os previews que eu já tenho aqui pré-editado, né? Você pode, é, digitar aí 15, 30 segundos, né? Vai de acordo com o que você achar, o tempo que você achar melhor, entendeu? Ele ocupa um pouco mais de espaço. Se você arquivar ele em 320x240, a qualidade não vai ficar ruim, né? Então, ela vai ficar boa. Ó, vou, vou jogar dois arquivos aqui, né? Não vou executar os 10, porque senão vai demorar muito. Vou jogar dois, dois arquivos. Vou abrir, clicar dois arquivos aqui, que já tá pré-configurado, né? Beleza. Então, é, o programa tá aqui. Então, os previews, você pode pegar o previews aí, qualquer formato, galera, e jogar aqui no programa que ele aceita. Ele aceita qualquer formato aí, não tem problema. O que que você vai fazer? Você clicar no primeiro, você vai arrastar ele, é basicamente igual ao Camtasia. Você vai jogar ele na timeline, não lá embaixo. Você joga ele aqui na timeline, no vídeo track. Beleza? Então, ele já veio pra cá. Você espera ele carregar, geralmente ele fica carregando aqui, né? A hora que você clica, clica no programa aí. Aí, ele vai ficar carregando aqui. Você espera ele carregar, lá em cima também, né? Pode ver que aqui, ele também, ele faz edição por aqui, né? Dá pra aumentar, fazer alguns ajustes na tela, aumentar e diminuir a tela também. É só forçar um pouco no programa. Essas configurações aí, tem configurações que eu não lembro mais, que já tem um tempo que eu não uso esse programa. Então, aqui eu vou mostrar o básico. Você clicou no programa, clique direito em cima, né? O recomendável é 4.3, galera. Você vai configurar pra 4.3, o vídeo aí. Configura pra 4.3, deixa ele carregar aqui, né? E aqui embaixo também. Tá, beleza. Ele carregou lá. Agora, pra você fazer um recorte básico aqui. Ah, lembrando que esse programa, ele tem uma versão free aí no site também, tá? Tem uma versão free lá no site lá. Só olhar lá que você acha lá. Tem a versão free e tem uma versão paga. A versão paga tem mais recursos. Ah, então, tem vários outros recursos aí, tá vendo? Recurso de DVD, tem todos eles. Recurso de áudio, né? Então, é basicamente, é igual o Camtasia esse programa aqui. Não é muito diferente, não. Tá? Então, só que ele é um pouco mais lento pra redernizar. Eu achei esse aí, só achei ele um pouco mais lento. Mas, pra fazer vídeos mais curto, ele... Ele até que é rápido. Não demora muito, não. Tá? Então, tem umas edições muito boas nesse programa. O que você vai fazer aqui? Vamos fazer um primeiro recorte. Pra você recortar, é basicamente, se você reconhece o Camtasia. Você basicamente já sabe, como é que é. Vou mostrar. Um pequeno, uma pequena edição aqui. Vou marcar por aqui. Você pode clicar na tesoura, no split aqui ou no split lá. Só vou dar uma ação. Não vou fazer essa edição. Aqui, galera, você pode selecionar a parte que você quer deletar, ó. Se você der outro split, você pode deletar essa parte ou essa, se der um CTRL Z ele refaz as operações, se você fizer alguma operação errada, então ele fez, então fizemos a configuração do ecrã, então é importante essa configuração do ecrã aqui galera porque você colocar ele em 16.9 ele pode ler a tela distorcida, ele pode ficar com a tela distorcida, o ideal é 4.3, agora para salvar o vídeo galera, você pode vir aqui em vídeo file, geralmente ele vem em default, se põe aqui em 1080p, para ele ficar em uma qualidade boa e dá um create aqui, para ele redernizar esse vídeo, então ele vai redernizar o vídeo, se você quiser redernizar o vídeo, você rederniza ele por aqui, agora você pode, agora você vai converter para PNG, você vai vir nessa opção de baixo, vai clicar aqui, vai mudar aqui para PNG, está vendo lá, e aí desse lado aqui galera, você vai escolher o formato que você quer, o ideal é 320x240 ou 640x480, então você pode configurar nesses dois formatos, ou 480x480 também, que dá certo também, é uma imagem quadrada, então você tem as três opções, para configurar em uma resolução mais baixa, deixa eu ver se tem aqui, acho que tem, resolução mais baixa, acho que não tem aqui, mas se não tiver, você coloca aqui 320x240, e aqui você vai escrever 240x240, essa é a primeira edição, deu um ok, agora você vai salvar uma pasta aqui galera, então você vai fazer o que, vai mais, clicar, clique direito na sua área de trabalho, do outro lado né, então, vai clicar numa pasta, então ele vai abrir uma pasta, o ideal é você colocar o mesmo nome que está no vídeo lá, então coloca uma abreviação, o nome né, se você quiser abreviar né, aqui nós vamos salvar, é o blazblue né, blazblue, eu vou colocar aí bbcs e vou selecionar a pasta, agora beleza, então ele vai salvar lá, é importante você direcionar a pasta, senão ele vai espalhar seus arquivos lá, e é rápido né, então ele para fazer essa conversão de vídeo para png é rápido, ok, você pode, clear né, agora você pode deletar aqui, deleta para cá, para ir remover da timeline lá, vai arrastar o segundo né, arrastar o segundo, vou fazer o processo para fazer o lote aí né, você já pode fazer todos uma vez, tá, então se você tem os previsos né, só faz uma pequena edição lá, de 30 segundos né, 15 a 30 segundos já tá bom, não precisa muita coisa não, também não fazer muito curto, porque senão também, eu acho que também não vai ficar legal, então, acho que 15 a 30 segundos fica bom, se você jogar nessa resolução mais baixa, ele vai gastar o que, 50 Mega, mais ou menos né, então, é uma animação melhor né, então vai, uma animação maior é melhor né, então aqui exportar o vídeo né, exportar o vídeo, você vai vir lá de novo, ah tá, faltou aqui, é o ecrã, clica no vídeo, clique direito, aspecto né, 4.3, pode fazer mais um ajuste aqui em crop e adicionar aqui embaixo ó, ele pode fazer uma atualização para 16, tá vendo, tá vendo, fiz um R4, não dá certo lá, no menu da configuração do seu andar, eu vou ter desmarcado, ele automaticamente vai fazer a medida certa lá, então, deixou carregar né, carregou lá embaixo, agora vamos salvar o arcana hatch 3, clique direito, H3, tá lá, então, eu não ia explicar essa parte da edição do vídeo né, mas depois, vou explicar logo né, aí já fica tudo certo já, então, tem outros vídeos que eu ensinei a fazer edição, edição no programa também, então, então, esse tutorial eu estou atualizando, estou atualizando para vocês, é, com um método novo aí né, para vocês não perderem tempo, fazendo uma por uma né, então você pode fazer todas as suas edições né, fez todas as suas edições, eu vou, eu vou jogar ali em outra pasta, para ficar melhor, para vocês verem né, aqui né, suponho que você tenha ele baixado aqui né, o programa né, o programa tá aqui, aqui eu tenho as imagens né, então, as imagens estão aqui, eu vou recortar galera, eu vou levar lá, para pasta do programa, eu vou deixar aqui, então, lembrando que aqui é tudo é png, tá vendo, se clicar em end galera, para ele vir lá na a última, a última, a última, ele está guardado, o arquivo né, o arquivo de áudio, então é bbcs, procura já, já, denominar o nome né, separar ele de dentro da pasta galera, que eu reparei, eu reparei que o programa, ele dá uns travamentos, se você deixar ele aqui dentro, ele pode demorar muito mais, separar o áudio, é em outra pasta aí, do jeito que eu fiz aqui, tá, então aqui eu vou descompactar o programa né, que eu vou fazer, você vai levar isso aqui para raiz mano, você vai levar essa pasta para raiz, vai jogar ela na raiz galera, não pode estar em subpasta, o áudio mano, o áudio você pode deixar ele dentro de uma pasta, pode deixar ele aqui, jogado na raiz mesmo, não tem problema, depois que você for usar né, eu deixei em uma pasta chamada wav né, o importante é você tirar ela de dentro da pasta né, senão o programa pode demorar muito tempo para entender a configuração né, então agora nós vamos recortar o bat, vamos jogar dentro da pasta do nosso programa lá, agora que que vocês vão fazer, você vai abrir, ele com o seu bloco de nota né, e vai editar aqui galera, você vai editar e vai jogar o nome aqui dentro ó, tá vendo, onde estava a variável, você só vai configurar as variáveis, você vai configurar de acordo com o nome da sua pasta, então a pasta galera, não pode ter espaço espaço mano, não pode ter espaço nessa pasta aqui, você pode jogar ali na primeira, você só vai colocar o nome aqui mano, não vai fazer mais nada, vai jogar ele aqui, joga o segundo aqui, vai dar um salve aqui, beleza, então toda vez que você for trocar as pastas, você tem que trocar os nomes aqui dentro ó, tá, então é aqui, tá, então quando você configurar, você tem que lembrar disso aí, então, esse é o único detalhe, é só mudar o nome da pasta aqui, os demais você não, não precisa mexer galera, não mexe, não recomendo você mexer, senão vai bagunçar o programa, tá, então o que que ele vai fazer, agora o vídeo já tá lá, as pastas já tá aqui, o áudio tá lá, você vai dar um clique aqui, aqui galera, ele tem uma codificação, tem uma codificação aqui no Batman que ele não executa, se você salvar o arquivo, se você salvar ele nessa codificação, uma codificação diferente aqui, ele não vai executar galera, então ele, o arquivo BAT só executa nessa configuração ANSI, ANSI Codem, tá, então é só essa configuração que ele vai executar o código galera, tá, se ele tiver na configuração diferente, ele não vai executar, só ficar esse detalhe lá, eu vou executar o comando agora, agora, agora ele vai, agora ele executa de boa lá, tá vendo, lá já gerou o arquivo com o nome certo, ele tá executando o arquivo lá, vou deixar ele aqui ó, numa tela, ali galera, você pode minimizar, se você quiser minimizar, pode minimizar também, não tem problema, tá, agora ele tá configurado pra verificar os outros arquivos lá, tá vendo, ele tá verificando, ele tá verificando um por um, quando ele terminar essa verificação, ele vai fechar o pront, tá, então ele tá no caso de 10, 10 arquivo, esperar uns 10 lá, como ele não acha, ele não acha os outros arquivos, então ele vai pulando, vai pulando, até ele fechar lá, quando ele terminar ele fecha, então aqui galera, eu já posso movimentar esses arquivos já, eles já estão prontos, você vai jogar ele pra cá, ele já terminou aqui os nossos arquivos, tá, então automaticamente ele fechou o pront lá, tá vendo, então vou pegar o arquivo de áudio e o arquivo de vídeo, então ele já tá renomeado certinho, as outras pastas galera, você já pode excluir já, pode excluir já, não tem problema, certo, pode excluir lá, e agora nós vamos levar lá, pra pasta do edv menu, tá, então vou levar pra pasta de snap, snap, né, na pasta de title, né, então eu tenho outras, tenho outras rons, outras snaps aqui, eu vou guardar as minhas, né, são essas aqui, a minha coleção já tá completa, tem todas as snaps, né, então a minha tá numa resolução diferente, possivelmente pode ser que eu reduzo, né, porque o valor aqui tá maior, tá vendo, ó, 300, mega, 300, e essas com 320, são menores, tá vendo, ó, ocuparam menos espaço, tá vendo, e o áudio também galera, dá pra, dá pra você, reduzir também, se você jogar em MP3, diminuir ele em MP3, ele, ele fica até menor, ou até menor, programa lê também, você pode codificar o áudio em MP3 depois, mais tarde, não tem problema, e pode arquivar as PNG, as MNG, mas geralmente ela fica com o mesmo volume ali, então não compensa muito arquivar elas não, tem que arquivar em zip galera, então se você arquivar todas elas em zip, ela vai ler também, né, então aqui ela que tá mostrando a direção de outras ROMs, né, que o HD tá desconectado, tá, então vamos aqui na seção de title, então esse é o meu sistema multijogos atual, né, eu ainda tenho o outro sistema também, já tá configurado já, por que que eu falo 95, porque configuração de controle, né, configuração de controle, configuração de imagem, então não dá pra, é, dizer que tá 100%, que tá faltando parte dos arquivos, né, então continue um shift, pode ver que ela pegou tela cheia, né, essa aqui tá lá, né, e arcana hertz 3, tá vendo, a qualidade tá boa, mano, nessa, é, nesse padrão aí, ela fica boa, não fica ruim, tá vendo, mesmo que ela abri em tela cheia, ela vai dar uma qualidade boa também, e tá mais compactada, né, então, se você quiser aumentar o áudio também, dá pra aumentar depois, né, só você usar o programa pra aumentar um pouco mais o áudio, e aí tá lá, né, mano, eu gosto de jogar, colocar as intro, né, às vezes as intro é melhor que os previews, né, que eu, dá pra ver se tem uma noção melhor, né, com as animações melhor, ó, e é isso aí, mano, aí dá pra você, vai depender da criatividade de cada um, né, mano, então, se eu jogar a intro, você pode jogar uma intro e depois jogar uma gameplay atrás, né, colocar um efeito também, aí vai dar criatividade de cada um.